Música Um investimento importante, são 21 milhões de reais, vai gerar empregos e movimento da economia E vai gerar vaga qualificada para que se faça o processo de reeducação, de reinserção social desses jovens O combate à violência se dá por efetivo, nós incrementamos efetivo, se dá por tecnologias e por viaturas e por equipamentos Nós estamos fazendo esses investimentos, mas nós não podemos esquecer que não é só a polícia na rua É ter a retaguarda para a recuperação dessas pessoas que voltarão ao convívio social Serão punidas com a restrição de liberdade, mas precisarão voltar ao convívio social E precisam voltar melhor do que entraram e para voltarem melhores, nós precisamos ter essa estrutura adequada Música A 287, a gente sabe, é uma prioridade para essa região e para o estado do Rio Grande do Sul Uma via que faz conexão desde a região metropolitana, ali saindo de Itabaí até Santa Maria Então que chega até o centro do estado E que nós estamos acelerando o processo para concessão à iniciativa privada O edital deve ser publicado ainda neste primeiro semestre E esse edital, nós estamos concluindo a formatação dele Deve prever as obras de duplicação do trecho Itabaí e Santa Cruz do Sul Dentro dos primeiros seis anos do contrato Ou seja, este trecho deverá ser atendido na duplicação integral Como prioridade E nos nove anos de contrato, o trecho de Santa Cruz do Sul até Novos Cabrais E depois ainda o trecho que vai até Santa Maria Música